Aqui é o dia, o meu amor começou na bachada Agora, acorda, tudo o sol é a vida A noite, a noite, a noite, o meu amor Eu sou do meu amor Você está totalmente ligado No canal Marcos HB Persona I remember and I never wanna see you Canal Macos HD HD Gravi com qualidade I can't lose When I'm on Dropping everyday when I pull my hair Feeling out of space I can't I wanna lose Lose control I can't go I can't lose Doesn't Clip As in the aitor No one Man I can't I can't I can't I can't I can't See you 直 You Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.